A Grande Barreira atingiu seu recorde de cobertura de corais. Os corais são invertebrados da classe antozoa, a mesma das anêmonas. Tipicamente, eles formam colônias compactas de muitos indivíduos. Cada um desses indivíduos é chamado de pólipo. Os pólipos têm a forma de um saco, com alguns poucos centímetros de altura. Na parte superior, há a boca, rodeada por tentáculos com células urticantes. Embora possam capturar plânctons e pequenos peixes com essas células, eles obtêm a maior parte de seus nutrientes de algas unicelulares chamadas de zooxantelas. Essas algas são simbiontes que vivem dentro dos tecidos dos pólipos. São elas que dão as cores aos corais. Como as zooxantelas são organismos fotossintetizantes, precisam de luz. Portanto, os corais crescem em águas tropicais, límpidas, normalmente em profundidades menores do que 60 metros. Os pólipos das espécies que formam recifes extraem carbonato de cálcio da água do mar e os secretam na base do corpo. Tal secreção forma um exoesqueleto rígido, sobre o qual os pólipos crescem. Quando eles morrem, os exoesqueletos permanecem. Aí novos pólipos crescem sobre esses exoesqueletos. Assim, os pólipos vão crescendo sobre exoesqueletos dos seus ancestrais, adicionando os seus à estrutura existente. Os corais vão se expandindo muito lentamente, de milímetro em milímetro, conforme os pólipos vão secretando o carbonato de cálcio. Contudo, passados séculos, essa lenta expansão acaba formando gigantescos recifes, que podem cobrir vários quilômetros quadrados. Embora os corais ocupem menos de 1% do leito oceânico, são um dos ambientes mais diversos e produtivos em nosso planeta. Lembra-se das ocean telas? Aquelas algas simbiontes que vivem dentro dos pólipos? Como falei, são elas que dão as cores aos corais. As algas e os corais têm uma relação mutualística. Os corais fornecem às algas um ambiente protegido e alguns compostos que elas necessitam para a fotossíntese. Em troca, as algas produzem oxigênio e ajudam os corais a eliminarem excretas. Além disso, elas fornecem aos corais glicose, glicerol e aminoácidos usados para a produção de proteínas, gorduras e carboidratos. Essa relação mutualística faz com que exista uma eficiente ciclagem de nutrientes, particularmente importante em águas tropicais, que são pobres. Cerca de 90% do material produzido fotossinteticamente pelas algas é transferido para os pólipos hospedeiros. Isso é a força motriz por trás da alta produtividade dos corais. Pois bem, mudanças bruscas e drásticas nas condições ambientais podem fazer com que as ocean telas deixem os pólipos. Podem ser alterações na temperatura, na incidência de luz ou na disponibilidade de nutrientes. As causas podem ser naturais ou antrópicas. Como as algas é que dão cores aos corais, estes se tornam esbranquiçados quando as ocean telas vão embora. E é por isso que esse fenômeno é conhecido como branqueamento de corais. Sem as algas, os pólipos perdem a sua principal fonte de recursos, tornando-se mais suscetíveis à carestia e a doenças. Ainda que possam sobreviver a um evento desses, os pólipos ficam mais estressados e a sua taxa de mortalidade aumenta bastante. Agora, quando as condições ambientais voltam ao normal, os corais podem ir se recuperando aos poucos com o tempo. Uma das regiões em que o branqueamento vem ocorrendo é a Grande Barreira de Coral, o maior sistema de corais do mundo. A Grande Barreira é formada por 2.900 recifes e 900 ilhas, que se espalham por uma área de quase 350 mil quilômetros quadrados, aproximadamente o tamanho do estado de Goiás. Ela se localiza no Mar de Coral, uma porção do Oceano Pacífico próxima da costa nordeste do estado australiano de Queensland. A Grande Barreira de Coral é tão gigantesca que pode ser vista até do espaço. Sua estrutura é composta e construída por bilhões de pólipos, e é a maior estrutura do mundo feita unicamente por organismos vivos. Em 1981, ela foi inclusa entre os patrimônios naturais da humanidade. Em 1997, foi considerada uma das sete maravilhas naturais do mundo. Em ambos os casos, merecidamente. A Grande Barreira de Coral abriga uma extraordinária quantidade de espécies, algumas das quais endêmicas, isto é, que só ocorrem ali. Trinta espécies de cetáceos já foram observadas lá, incluindo o golfinho corcunda indo-pacífico, a baleia mink-anã e a baleia jubarte. O do dongo também é encontrado lá, um parente do peixe-boi. Cerca de 215 espécies de aves visitam os corais, vivendo e nidificando nas ilhas. Também há várias espécies de répteis, como tartarugas, cobras d'água e até um crocodilo de água salgada. Há cerca de 1.500 espécies de peixes, 5.000 de moluscos e 400 de corais. As ilhas abrigam mais de 2.000 espécies de plantas terrestres e ainda há 500 espécies de algas marinhas. Por essa breve descrição, você já conseguiu perceber como a Grande Barreira de Coral é biologicamente diversa, não? Nos últimos 50 anos, ela experimentou vários daqueles eventos de branqueamento. Os mais fortes e extensos ocorreram em 1998 e 2002, quando mais de 3 quartos de sua área sofreu branqueamento em maior ou menor grau. Postula-se que esses eventos estejam relacionados principalmente a aumentos na temperatura da água. Assim, não é de se espantar que a Grande Barreira tenha sido usada pelos vendedores de medo em suas narrativas. Por exemplo, em 2014, o WWF Austrália lançou a campanha Lights Out for the Wreath. Eles encomendaram o relatório a Selina Wart, uma bióloga marinha da Universidade de Queensland. Seu perfil no Twitter inclui pronomes e diz que ela está desesperada por mudanças políticas e ações para salvar todos os belos lugares do planeta. Encenação de virtude no mais alto grau. Muito bem. Segundo Wart, as ameaças à Grande Barreira estavam relacionadas a aumentos da temperatura da água, do nível do mar, da concentração de dióxido de carbono no oceano e da acidificação. Se nada fosse feito imediatamente, os danos seriam irreversíveis já em 2030. O que o relatório defendia em última instância era o de sempre. Ainda mais coerção estatal para que os políticos, burocratas e tecnocratas pudessem nos salvar de nós mesmos. A agência de notícias AFP chegou a nos alertar. O tempo está se esgotando. Como parte de sua campanha, o WWF Austrália convocou todos a apagarem suas luzes por uma hora no dia 29 de março de 2014, para chamar a atenção do mundo para as ameaças que a Grande Barreira enfrentava. A campanha foi divulgada em vários jornais, espalhados por todo o mundo. Esse grave alerta foi feito há oito anos, em 2014. Segundo eles, o colapso acontecerá daqui a oito anos, em 2030, já que o aumento de coerção estatal não foi tão grande quanto desejavam. Assim, hoje, em 2022, estamos no meio do caminho entre o alerta e a tragédia. É uma boa hora para vermos em que pé as coisas estão. A situação deve estar crítica, não é mesmo? Muito pior do que quando fomos alertados, né? Ao contrário, meu caro espectador. No mês passado, saiu a notícia de que a Grande Barreira atingiu seu recorde de cobertura de corais desde o início do monitoramento, há 36 anos. Segundo um relatório publicado pelo Instituto Australiano de Ciência Marinha, em relação ao ano passado, houve um decréscimo na cobertura de corais na porção sul da Grande Barreira, mas aumentos nas porções central e norte. Além disso, uma outra conclusão foi a de que apenas 10% da mortalidade dos pólipos pôde ser atribuída ao branqueamento. Os outros 90% foram provocados por ciclones ou predação por estrelas do mar. A cobertura de corais hoje é de 34% na porção sul, 33% na porção central e 36% na porção norte. Com base na série histórica, proporções maiores do que 30% já são consideradas boas. Portanto, as três porções, inclusive a porção sul, estão com coberturas de corais satisfatórias. Mike Emsley, um dos líderes do estudo, comentou O que estamos vendo é que a Grande Barreira de Coral ainda é um sistema resiliente, ainda é capaz de se recuperar de distúrbios. Zoe Richards, da Universidade de Curtin, comemorou a notícia. Disse ela, Isso é excelente, já que os corais são aptos de milhares de outras espécies. O que essa história nos mostra, de novo, é como a conservação ambiental é usada para fins panfletários. Tudo o que importa é a narrativa. Semeia-se medo para colher ainda mais coerção estatal. Até quando dão uma notícia positiva, acabam dando um jeito de incluir a narrativa. Para ilustrar, veja como esse pasquim chamado The Washington Post noticia a recuperação dos corais em sua manchete. A Grande Barreira de Coral tem mais corais em décadas. Certo, essa é a notícia. Mas eles não podem parar aí. Então continuam. O aquecimento pode revertê-lo. Tirei uma palavra aqui para não ferir a sensibilidade da plataforma. Como esse pessoal não é honesto intelectualmente, não darão o braço a torcer. Não importa quão fraco seja seu poder de previsão. Quanto a nós, comemoremos a recuperação da Grande Barreira de Coral. Tirei uma hora Tirei uma hora Tirei uma hora